Lucas capítulo 11 E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, Quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também, Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentá-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser, Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, Levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mistério. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abris-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abris-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem.